E segue desaparecido desde a última segunda-feira o educador social Ronevaldo Ambroji, de 45 anos. De acordo com o José Valdo Rodrigues da Silva, pai do Rone, ele desapareceu depois que deixou o trabalho às 6 horas da tarde. O Rone atuava como educador social na Chácara Santa Clara, Dona Margarida. Assim que ele deixou o trabalho, ele teria seguido para a casa dele, tomou banho e jantou. Na sequência, ele teria saído da residência com uma mochila cinza e disse que logo voltaria. Porém, o Rone não voltou, não retornou e não apareceu no trabalho também na terça-feira, no dia 31 de dezembro. Por volta das 2 horas da tarde dessa terça-feira, o Rone ligou para o pai dele, isso por volta de umas 10 horas da manhã, relatando que estava chegando em casa. Só que a informação é que ele não retornou para casa até agora e nem para o trabalho. E também não foi para a casa da namorada dele. E quando os familiares ligaram no celular, para tentar localizar, só dá a caixa postal. Qualquer informação que possa levar até o Rone Ambrod, só você acionar os 190. Fica aí a nossa torcida, os familiares estão preocupadíssimos. E se o Rone estiver assistindo o plantão, a gente faz aquele apelo, como já fizemos em outras oportunidades, e já aconteceu, da pessoa desaparecida estar assistindo o programa e retornar para casa. Então, se de repente você viu ele em algum local também, acione a polícia através do 190, porque está todo mundo atrás à procura desse rapaz. Tomara que você volte para casa.